Mais ou menos há 9 meses fiz um vídeo no YouTube onde dei algumas dicas daquilo que me parecia que fosse acontecer no futuro. Tinha algumas informações que me chegaram, outras deduzi eu próprio pelo que via, e hoje parece-me que estamos a entrar numa fase, numa segunda fase, desta orquestração política global e eu penso que tenho uma ideia do que é que vai acontecer nos próximos meses, portanto gostava de partilhar convosco. Portanto, em primeiro lugar, queria apenas dizer àquelas pessoas que acharam que eu estava a ser conspiracionista ou que estava a inventar coisas, que olhem, eu também gostava, na altura eu até disse isso, não sei se estas coisas vão acontecer ou não, parece-me que sim, mas esperemos que não, a verdade é que está tudo a acontecer e pior ainda, temos uma agenda globalista que não vai parar e vai apenas espezinhar a população de cada país, e Portugal é um desses países. Quem viu hoje o presidente de ontem, o presidente Macron, a falar sobre o apartheid que vai ser criado em relação às pessoas que não vão tomar as injeções, percebe já o que vai acontecer no futuro. No vídeo que eu fiz há uns meses, eu expliquei isso, as pessoas vão ter um passaporte para sair de casa, portanto, as restrições dos conselhos, isso foi tudo para nos preparar mentalmente, a máscara, a mesma coisa, para nos preparar mentalmente para sermos pessoas marcadas, e depois já temos em nós a marca que nos vai seguir para sempre, através do crédito social, os telemóveis com os certificados digitais que agora começam a ser emitidos e que, em nome da pandemia, as pessoas vão tirando. Então, tudo desconjugado, temos então o crédito social, aquilo que eu mencionei também já num vlog anterior. Eu pensava que isto ia demorar algum tempo, eu agora acho que isto vai ser muito rápido, eu penso que eles perceberam que as pessoas estão a acordar para a questão, e vão acelerar tudo especialmente, porquê? Porque eles estão com esta crise económica, sabem que metade da população mais ou menos ficou dependente do Estado, ou da família, e agora produziram toda uma geração de pessoas que trabalham online, e que trabalham a partir de casa, e portanto será muito fácil tornar estas outras pessoas, estes outros 40% da população, que não alinharam em nenhuma das medidas, porque trabalham de casa, estão confortáveis a procurarem subsistência pelo Estado. Porquê? Porque basta botar o apagão, também já falei sobre isso num vlog, basta botar o apagão para que as pessoas que trabalham remotamente percam os seus trabalhos. Eu vou-vos dar, muito rapidamente aquilo que me parece que vai ser o futuro, nos próximos meses, e quanto tempo é que eu acho que temos até o descalabro. Pelo que me parece, eu acho que nós vamos ter um inverno horrível, com restrições, implementação e apartheid, ou seja, eu vou deixar de poder ir aos supermercados, eu vou deixar de poder ir às farmácias e tudo o que são locais públicos, e já vou explicar porquê que eu vou deixar de o fazer. Agora, parece-me que temos aqui ainda um ano ou dois, um ano pelo menos, até perdermos os nossos trabalhos. Isto porque a legislação demora a entrar, demoram a ser produzidas as ferramentas que levam ao despedimento por justa causa daqueles que optam simplesmente por não injetar uma substância desconhecida no corpo. E é disto que se trata. Ou seja, daqui a um tempo, as nossas empresas vão poder despedir-nos por causa disto. E aí, resta saber o que é que nós queremos fazer como pessoas. Eu já falei sobre este tema, das injeções, o vídeo foi removido do YouTube, portanto, podem procurá-lo no Odacy, o meu canal, está lá. E eu fiz um vídeo especificamente para os católicos, porque havia católicos que foram feitas e foi obtida moralmente de forma ilícita, que pensavam que moralmente é um pecado grave, não é? Isso está desmistificado. Eu julgo que é pecado grave para um católico que sabe de toda esta situação pró-cata. Mas a minha análise acaba por ser que não é, se formos coagidos em determinadas circunstâncias, pode não ser um pecado tomar esta injeção. Ou seja, como for, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, para além da questão moral, para os católicos, há a questão humana. Ou seja, se nós, enquanto povo, enquanto cidadãos, não lutarmos já e frontalmente contra este totalitarismo, por causa dos nossos filhos, por causa da nossa civilização, eu julgo que nós estamos muito mal, enquanto pessoas humanas, e enquanto, obviamente, religiosas, enquanto católicos, especialmente. Porquê? Porque a questão de uma pessoa levar uma injeção que não quer levar, é um princípio humano que não faz qualquer sentido, nem tem qualquer cabimento numa sociedade com a tradição cristã. Na prática, isso seria uma espécie de experiência científica, quando a pessoa não tem consentimento do que lhe está a acontecer, e, portanto, a pessoa, como é óbvio, tem todo o direito de querer recusar um tratamento médico. Isto é um princípio básico da dignidade humana, que a Igreja sempre defendeu, e que a sociedade cristã sempre defendeu. Ninguém pode ser sujeitado a um tratamento que não quer ser. A pessoa tem um cancro, quer morrer, muito bem, morre, não faz o tratamento. Há pessoas que dizem que, neste caso da nova doença, não é o caso, mas claro que é o caso. As pessoas, se não querem ser tratadas, ok, muito bem, podemos falar em contágio. Então, produzam-se os serviços, a sociedade produz os serviços, tal como eu produzo com os meus impostos, para pagar tratamentos da SIDA e outros tipos de tratamentos e toxicodependências que existem, que se produzam na sociedade os mecanismos sociais para que as pessoas, então, que não queiram levar as injeções, possam conviver, talvez, com segregadas. Até posso prosumir e até ficaria mais contente, porque, de facto, não me quero misturar com toda esta carneirada que opta por injetar substâncias desconhecidas no seu corpo e no corpo dos seus próprios filhos. Portanto, eu ficaria contente se houvesse alguma segregação dessas pessoas, mas quero, não é mesmo, é que essas pessoas tenham o direito de serem injetadas com o que quiserem, portanto, se querem ser, força, simplesmente, eu opto por não me relacionar com essas pessoas por escolha própria, não no sentido em que, como eu tenho pessoas da minha família, como todos vocês, que estão a ver isto, que estão completamente all-in nesta situação das injeções, mas a verdade é que eu, sinceramente, sei que estas pessoas não produzem nada de útil para a sociedade, no sentido em que são pessoas que estão completamente alienadas ao que está a acontecer. E alienadas porquê? Porque esta questão da injeção não é uma questão de injeção agora. O crédito social e o certificado digital, que é uma ferramenta para trazer o crédito social à baila de forma mais rápida, é simplesmente tornar as pessoas dependentes do Estado, porque a seguir à injeção desta variante vai a variante de lambda, vai a variante omega, vai a variante delta, vai a variante de zed, o que vocês quiserem. Isto, estamos só a falar de saúde, depois vêm as questões morais, se vocês são budistas e o Estado acha que o budismo já não deve ser uma religião ilícita, é bloqueado e vocês, a partir desse momento, deixam de poder entrar no supermercado porque foram contabilizados num ritual budista, a mesma coisa para os católicos. Ou vamos à questão do álcool, se o Estado acha que uma determinada marca deve ser vendida em Portugal e a bloqueia, quem consome dessa marca deixa de estar apto, por exemplo, a receber o IRS e a frequentar as escolas e hospitais. Portanto, a questão do crédito social e depois abarca, deixa de ser, como eu vejo, esta fantoixada da saúde, abarca todos os outros aspectos da vida, o espectro moral, o espectro legal, também muito importante e, portanto, até o laboral, como vamos ver. E isto é assustador porque há muitas pessoas que estão completamente a dormir para esta situação e, aliás, é a maioria. A maioria das pessoas são ignorantes, é o que a democracia produz, a democracia produz idiotas funcionais que não são capazes de nada, mas que, como de 4 em 4 anos, põem um papel dentro de uma caixa, dormem durante mais 4 anos porque o seu papel enquanto cidadãos foi feito. Portanto, isto é aquilo que a democracia produz. Eu, neste podcast, tenho vindo a tentar desmistificar que a democracia, de facto, é apenas um cancro ideológico. Não sou eu a dizê-lo, eu digo, mas não sou eu a defendê-lo por mim próprio. Há inúmeros pensadores ao longo da história que sempre o fizeram e não é por acaso que na história da humanidade a democracia sempre que aparece é sucedida de tirania e caos social porque sempre foi a democracia sempre foi forma de destruir o inimigo. Se você tem um país que quer conquistar a primeira coisa que tem que fazer é gerar influência em torno dos gestores e governantes deste país de modo a que seja implantada a democracia. Assim que a democracia entra, acabou-se o país. E, portanto, o nosso problema hoje é este. Enquanto pessoas nacionais portuguesas o que é que vamos fazer? Eu já tenho também abordado a questão da dicotomia democrática no sentido partidária. Não haverá solução nenhuma ideológica que possa brotar de um parlamento neste momento. Porquê? Porque todos os idiotas que estão no parlamento incluindo aqueles que vocês pensam que são a nova solução para Portugal estão completamente alinhados com o sistema como se pode ver porque estas medidas avançam e eles o que fazem apenas é agitam um pouco com os ombros na prática não fazem nada. Caberá a nós portugueses resolver esta questão e não podemos nisto eu sou católico como vocês sabem é um podcast católico eu gosto de mudar mais com os católicos tal como quem é budista há de se dar mais com os budistas mas eu tenho plena consciência que daqui vamos ter que colocar-nos à disposição do nosso país como é óbvio Portugal é um país católico e eu não vejo outra solução para este país que não seja uma solução política que contemple a doutrina católica e moral católica porque não se pode separar estado nem religião isto nunca aconteceu na história da humanidade e acontece agora com o fruto do liberalismo e isso produziu os impérios ou pelo menos os regimes mais totalitários e sangrentes do mundo nomeadamente o regime judaico da união soviética e o regime nacional socialista que combatia esse mesmo regime mas cometia os mesmos erros e depois também todos os aliados que hoje em dia fazem guerra e exterminam populações e dizimam com os genocídios toda a Norte de África e o Médio Oriente em nome do sionismo portanto nenhuma destas ideologias políticas nada do panorama político dos últimos anos nos vai valer nós temos que pensar como portugueses os portugueses são um povo bem resiliente da península ibérica somos um povo que valoriza como é óbvio a sua identificação do solo do terreno do território a raça a língua mas somos também um povo que nasceu católico e por nascer católico a raça a língua tornam-se como é óbvio importantes mas não ofuscam a variedade de pessoas que existem debaixo da nação portuguesa e Portugal de facto foi ao longo da história sempre um exemplo nisto nós temos portugueses no mundo inteiro obviamente o português de Portugal sempre foi de forma exclusiva um português do solo português e como é óbvio tem trinha sempre direitos de cidadania diferentes mas nós fomos um caso único de um império que teve uma extensão brilhante e que sempre soube integrar todas as pessoas que seguindo as regras do estado português queriam beber da nossa cultura da nossa civilização que foi belíssima e é belíssima apenas está completamente adormecida o que eu venho aqui exortar às pessoas é que eu julgo que nós vamos ter agora três ou quatro meses para preparar um inverno horrível onde muitas pessoas vão perder o seu emprego se quiserem manter-se firmes e se quiserem rejeitar estas injeções experimentais mas penso que não temos mais do que dois três anos até a implementação das wallets blockchain de vacinas de injeções onde não teremos qualquer hipótese então de fuga todas as nossas contas do banco toda a nossa participação social será avaliada em transações blockchain as quais nós não podemos corromper as quais nós não podemos aceder sem autorização do estado porque vai ser o estado decidido sobre tudo isto incluindo claro criando uma moeda digital e aqui o estado não será Portugal atenção não pensem que é o António Costa que tem um ligeiro atraso mental a fazer estas coisas são estas instituições globais como o FMI o BCE e todos os bancos centrais que ao fim e ao cabo dominam a cena cultural e social e económica dos últimos 150 anos obviamente eu não vou falar sobre todos estes temas nem desenvolvi-los em extensão apenas quero dizer que se nós queremos recuperar Portugal vamos ter de começar em casa já falei disto noutros vídeos vamos ter de começar com a educação dos nossos filhos vamos ter de começar com dar-lhes os divididos valores mas acima de tudo para nós homens e para as mulheres que se vão ouvir vai começar pela defesa dos nossos filhos eu não posso assentir que me certifiquem digitalmente por levar uma injeção experimental porque se eu o fizer eu estou a dizer muito bem podem fazer isso com o meu filho eu não vejo nenhum português a deixar que isto aconteça mas temos que resistir a esta tirania que não é imposta pelos idiotas úteis do nosso governo os Rui Rios e os Bilderbergs da vida não são eles que estão a fazer isto são fantoches são peões e como qualquer peão padecem sempre de um ligeiro atraso mental são pessoas que têm carências de personalidade e precisam de se agarrar ao poder a todo custo e são perigosos apenas por isso porque vão fazer de tudo para executar um plano completamente maquiavélico contra os portugueses da sua própria pátria da sua salve seja aquilo que eu vos vim dizer é que temos que começar a pensar em como resistir isto e a resistência disto eu vou fazer um podcast muito em breve com um ouvinte aqui do podcast e falaremos sobre quais as possíveis hipóteses mas as hipóteses não vão ser as tais comunidades fugir da sociedade autossuficiência porque nada disso vai valer porque você não consegue ser autossuficiente quando você não se consegue defender o seu próprio território não consegue defender o solo onde está a plantar e ao fim e ao cabo acaba por ser acabará por ser expropriado como são expropriadas todas as pessoas sempre que há um avanço totalitário deixem-se de ilusões aquilo que pode acontecer em Portugal infelizmente eu não definia isto há uns tempos porque até agora o Estado não nos tinha pedido nada a nós católicos que fosse imoral porque era usar máscara coisas tolas não mudar de conselho e nós até uma certa medida devemos obtecer porque não nos pedem nada que seja imoral agora estamos a entrar no campo da guerra e o campo da guerra é muito simples meus amigos vocês não nos podem impedir a nós que atuemos primeiro contra os mandamentos de Deus como é óbvio e segundo contra a nossa família que como é óbvio faz parte daquilo que Deus nos pede para preservar se vocês nos pedem para abandonarmos os nossos filhos ao ensino público às injeções que vos saem da cabeça se vocês pedem às populações e aos portugueses para entregarem de mão sim da bandeja por assim dizer toda a nossa parola então vocês estão a mexer com um bicho que eu acho que vocês não vão querer mexer e se calhar as coisas não vão ficar assim tão calmas e se calhar as pessoas vão ter de começar não a ir para a rua com manifestações mas talvez os nossos governantes não tenham assim tanto tempo como aqueles que foram injetados eu penso que é preciso começar a agilizar se calhar algo que não pode ser dito em vídeo no Youtube mas que sem dúvida faça com que Antónios Costas e Rui Vios certamente não queiram o men? and orchestra than beating and л dragons go back to 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 go back to